Trapa, não sei porquê, mano, mas, mano, fala isso aí embaixo, tropinha, se é só o meu, velho, mas é o seguinte, o Free Fire, velho, não tá, conta, mano, meus danos não conta mais, tanto quanto capa, tanto quanto peito, tá ligado, fica vendo, ó, tô aqui no modo que eu não sei qual que é mágico, minha chave pode jogar, velho, mas, mano, fala só o meu, velho, que tá assim, velho, pega a visão, ó, tipo assim, conta, mas nem sempre, tá ligado, cadê, acho que você pega alguém pra matar aqui na loja, usada, vamos ver, ó, o cara aqui na frente, ó, parada do base, ó, duas capas, matou, beleza, vem aqui, cat off base, lógico, matar o cara é parada, é fácil, ó, tá me dando um monte de tiro aqui, fazer uma movizinha base, uma movizinha basic aqui, aqui, esse cara aqui, ó, esse cara não morreu pra mim, macho, ó, pode ver, ó, aqui o capa é a conta, tá ligado, ai, granadeiro, vem, 6-7, ó, aqui, ó, um capa e um ponte de ponte não morreu, beleza, agora contou, velho ó, trabalha, fica vendo, ó, ó, um capa, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, viu, não conta, tropa, ó, ó, tá vendo, eu tô o pior do mundo na presidência de mirar hoje, velho, não conta, tá vendo, tropinha, é só o meu que tá sem tropinha, não conta mais bug de pixel, parece, a galera retirou do free fire o bug de pixel, tropa, qual é a expressão minha, velho, vocês viram isso, macho, não conta mais rapaz com os caras, velho, não conta, tá ligado, a dúvida é, ó, vou bugar pixel de novo, macho, ó, aqui, ó, aqui é bugar pixel, ó, não, agora me rushou, né, deixa eu ir pra cá, ó, aqui é bugar pixel, ó, aqui é bugar pixel, ó, se já atirei em mim, atira normal, cara, sem strefar, mano, ah, a bala não passa ali, eu que tá muito estranho minha tropa, tá ligado, canal lógico pra ela, pra ela não matar, matei, tá ligado, vocês viram isso, tropinha, o capa não conta, velho, é só o meu que tá sem tropinha, ou também tá saindo de vocês, velho, me contando aí nos comentários, valeu pelos shorts, muito obrigado e até o próximo vídeo, tropinha. Tchau, 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 tchau Obrigado.